A regra é clara e está na Constituição. Ninguém pode ganhar no serviço público mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, salário que hoje é de R$ 33.763. Mas, na prática, ganhos extras como gratificações, auxílio alimentação, auxílio moradia e outros penduricalhos, como são chamados, engordam salários de muitos servidores e as remunerações acabam por ultrapassar, e muito, o limite constitucional. Uma comissão criada pelo Senado estudou propostas para dar fim aos super salários. Ela propôs uma série de medidas para limitar a inclusão desses penduricalhos nas folhas salariais dos órgãos públicos. A comissão também apresentou proposta para acabar com o chamado efeito cascata, que repassa automaticamente aos demais servidores os aumentos concedidos aos ministros do Supremo. Sobre o trabalho dessa comissão e as medidas sugeridas para regulamentar o limite de vencimentos no serviço público, algumas delas já aprovadas pelo Senado, nós recebemos o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Mamed Said, e o presidente da Associação de Juízes Federais, a JUF, Roberto Veloso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar com uma questão básica. Existe um teto, ele está na Constituição, que é a lei máxima, e apesar disso existem servidores ganhando acima desse teto. O que acontece? Por que isso acontece? Existem brechas, existem falhas na lei? Vamos começar com o doutor Roberto? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui. É um prazer, aqui ao lado do professor Mamed Said, para conversar, na sua presença também, para conversar sobre um assunto tão palpitante, que é a questão dos super salários, ou a questão do extra teto. De fato, a JUF, a Associação dos Juízes Federais, desde sempre foi favorável ao teto constitucional. Na verdade, nós, juízes, até perdemos com o teto, porque o teto, ele abarcou algo que hoje está atingindo, enchei os nossos aposentados, que é a questão do adicional por tempo de serviço. Hoje, quem se aposenta, ele está perdendo muito, porque quem está na ativa termina recebendo mais. Vou só dar um exemplo. O abono de permanência, que quem tem mais de 35 anos de serviço e continua trabalhando, ele deixa de contribuir para a Previdência, enquanto ele está na ativa. Quando ele se aposenta, ele contribui, ou seja, além de ele ter um salário menor, ele ainda vai contribuir para a Previdência. Então, esse fim do adicional por tempo de serviço, para nós, da Justiça, isso foi muito ruim. Ao longo do tempo, nós sentimos muito. Mas, essa foi uma bandeira histórica da AJUF, o teto constitucional. E com o teto constitucional veio uma série de regras. Uma delas foi o reajuste, que deveria ser anual. Só para nós termos uma ideia a respeito disso, hoje há uma projeção de uma defasagem de 43% em razão de não ter sido obedecida essa regra. Na Justiça Federal, eu quero dizer assim, nós, juízes, e nós que somos da associação, podemos dizer isso com mais firmeza ainda, sentimos muito quando o teto constitucional passou a não ser respeitado nos estados. Porque nós sentimos uma pressão da nossa base muito grande. Ou seja, pessoas que desempenhavam a mesma função, os juízes, os promotores, procuradores, passaram a receber mais do que os juízes. Então, quando se discute o teto remuneratório, para nós, é algo muito importante. Nós queremos discutir. Quando a comissão foi instalada aqui no Senado, o que nós quisemos e continuamos querendo é participar da discussão. Nós participarmos do debate. Ou seja, quais são essas verbas? Porque na Justiça Federal, nós não temos verbas remuneratórias que ultrapassem o teto constitucional. O nosso teto constitucional, ele é obedecido na Justiça Federal. Porque nós não temos vários termos, cascatinha, incorporação de função comissionada. Os nossos diretores do foro, por exemplo, eles não recebem uma gratificação por exercerem a diretoria do foro. E por aí vai. Ou seja, sempre na Justiça Federal, esse teto constitucional, ele tem sido obedecido. E nós também estamos fora do eleitoral, porque a Justiça Federal, de primeiro grau, não participa da Justiça Eleitoral. É até uma reivindicação dos juízes federais querendo participar da Justiça. Mas é uma outra verba que ela é destinada aos juízes estaduais, que ela não é destinada à Justiça Federal. Quer dizer, mas esse teto, ele vem sendo desobedecido, né? Na opinião do senhor, existem brechas que permitem isso? São leis, são normas estaduais, normas que permitem isso, professor? Quero inicialmente cumprimentar também aqui o doutor Roberto Veloso, presidente de uma entidade tão prestigiada como é a JUF. Veja, no Brasil, de uma maneira geral, o Estado, ele gasta muito e gasta mal. E o controle dos gastos públicos é muito ineficiente. E eu creio que um dos aspectos onde realmente é que demanda o melhor controle dos gastos é o que diz respeito ao pagamento dos servidores. Dos servidores de uma maneira geral, vamos dizer dos agentes públicos de uma maneira geral. Existem muitas distorções, muitos sistemas remuneratórios diferenciados entre os diversos entes federativos. No âmbito de todos os poderes, essa questão dos supersalários está presente, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, tanto a nível da União como dos Estados, do DF, dos municípios. E, embora na redação original da Constituição de 88 já constasse essa questão, ela foi sendo mal trabalhada. Já houve duas emendas alterando o inciso do artigo 37 da Constituição que trata do tema. A emenda 19 de 98 e a emenda 41 de 2003. E nunca se chegou realmente a um denominador comum. Realmente existem muitas distorções, no sentido de que há servidores de certos poderes que ganham duas, três, quatro vezes mais do que a autoridade máxima daquele poder. Então, eu espero que essa discussão que houve na Comissão Estrateto, que esse projeto, que ele possa permear todas as esferas federativas, todos os poderes da República, para que realmente se chegue a um denominador comum de como fazer esse controle mais efetivo para que essas diferenciações absurdas deixem de existir. Porque a maioria esmagadora dos servidores públicos realmente tem seus salários defasados. O Brasil tem uma realidade de um salário mínimo ínfimo. Agora, a partir de janeiro de 2017, é que ele vai para R$ 937,00. E nós temos aí a perspectiva de que o salário máximo passe a ser de R$ 39.200,00, se houver a votação já imediata do salário máximo, que seria o do ministro do Supremo. Então, nós temos que realmente fazer um rearranjo nisso tudo, a meu ver. Quer dizer, uma das propostas, e essa é uma das propostas sugeridas pela comissão, que inclusive já foi aprovada pelo Senado, é ampliar o leque do que entra no teto. Como, por exemplo, auxílio-moradia, gratificações e assistências que hoje não são consideradas. Doutor Roberto, a Jufe, que tem sido crítica com as medidas, bastante crítica com as medidas, o senhor acha que isso resolve colocar, ampliar essa definição do que é teto? Na verdade, a Jufe, ela se manifestou querendo participar do debate. Foi uma... assim, nós dissemos isso porque a comissão instalada aqui no Senado ouviu apenas os juízes estaduais e os membros do Ministério Público Estadual. Nós não fomos ouvidos. Mas, em relação a isso, o Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado justamente para isso, para disciplinar administrativamente o poder judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça instituiu uma comissão. O Corregedor-Geral, o ministro João Otávio Noronha, instituiu uma comissão para analisar, no âmbito do judiciário, quem está recebendo acima do teto. E o que é que a proposta do ministro? É estabelecer rubricas. Ou seja, só pode pagar se ela estiver dentro daquela determinada rubrica. Então, é justamente esse tipo de atitude que nós defendemos. Nós defendemos e estamos dando todo o apoio ao ministro João Otávio Noronha no sentido de que isso efetivamente seja estabelecido. Porque essa discussão não pode ser restrita unicamente ao legislativo. Ela tem que ser ampliada também para o executivo e para o judiciário. Porque também dentro da conformação constitucional da divisão dos poderes, os poderes são independentes e harmônicos. Por isso é que nós estamos defendendo o diálogo. É preciso que haja diálogo entre os poderes. o Conselho Nacional de Justiça dialogue com o Congresso Nacional, o Congresso Nacional dialogue com a Presidência da República, para que haja esse consenso. Porque se houver esse choque, esse embate de opiniões, esse embate de desejos, não, eu quero desse jeito, outro, eu quero desse jeito. Não. O objetivo maior não é o Brasil, o objetivo maior não é o país, nós temos um país que as regras sejam previamente estabelecidas, então os poderes se reúnem e decidem harmonicamente como decidir, como fazer essas questões. Ok. Professor Mamed, rapidinho a sua opinião sobre... Veja, o que eu acho importante definir é que, primeiro, o teto remuneratório, ele vai incidir sobre todas as verbas remuneratórias. Vão ficar excluídas apenas aquelas... Algumas coisas entram como esse, frateu. Aquelas chamadas verbas de indenização previstas em lei, como é o caso de auxílio alimentação, auxílio transporte e diversas outras. Acho que essa questão é básica, porque há muitas vantagens, Brasil afora, na esfera de todos os poderes, sendo pagas sob as rubricas mais variadas. Então é preciso, digamos assim, uniformizar essa compreensão. O teto remuneratório vai incidir sobre que tipo de verba remuneratória? Vencimentos, subsídios, soldos, adicionais, prêmios, aposentadorias, pensões, tudo isso compõe a remuneração. De forma que deve ficar... A primeira discussão deve ser essa, né? Ficar excluído... O que vai ficar excluído da incidência do teto remuneratório? É, o projeto ele define... É, o projeto é bastante minucioso nesse aspecto. Outra coisa importante é no caso de haver vencimentos cumulativos de diferentes entes da federação, haver a somatória deles também. Haver uma comunicação entre esses entes sobre o que efetivamente está sendo pago. E quem é que vai promover o corte também, né? Mas eu acho que a questão central realmente é definir quais são essas verbas sobre as quais vai incidir o teto remuneratório. Definir também essa questão da transparência, né? Que é um projeto que foi aprovado também. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O fim do efeito cascata é um dos assuntos que nós vamos abordar no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Entrevista sobre o tema Supersalários no Funcionalismo Público. Quem está aqui com a gente é o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Mamed Saíd, e o presidente da Associação de Juízes Federais, Roberto Veloso. Então, um dos temas que essa comissão se debruçou bastante também foi essa questão do efeito cascata, que faz com que os reajustes pagos a ministros sejam repassados a outros magistrados automaticamente e a outros poderes. Já existe uma PEC aqui no Senado que acaba com o efeito cascata. Essa PEC deve ser votada a partir de fevereiro. Doutor Roberto Veloso, qual é a opinião do senhor sobre o fim do efeito cascata? É um outro tema também que eu considero interessantíssimo. É polêmico em razão dos termos nos quais está vazada a proposta. Porque o argumento para a desvinculação é o efeito cascata nos estados. Então, nós nos perguntamos por que a Justiça Federal tem também que ser desvinculada se nós somos remunerados pela União. Então, se a desvinculação, ela deve acontecer, porque reajustando os subsídios do ministro do Supremo, reajusta também os subsídios dos desembargadores e dos juízes estaduais, esse argumento não se aplica a nós, porque nós não somos remunerados pelos estados. Nós somos remunerados pela União. Por isso é que nós também estamos discutindo, debatendo essa proposta para que isso fique bem esclarecido. Ou seja, nós, juízes federais, desembargadores federais, que compomos a Justiça Federal de primeiro e segundo grau, não temos nenhuma relação com os estados. Os nossos subsídios não interferem nos subsídios estaduais. O senhor concorda com isso, professor Mamet? Eu penso que a desvinculação tem que existir em todos os níveis, entre carreiras que são distintas. Eu penso que mesmo no âmbito federal, acho que a prudência recomenda que não haja essa vinculação, esse efeito automático. Pelo que eu li, a proposta da comissão vai no sentido de, inclusive, propor que uma PEC que tramita desde 2015... ...para o dispositivo constitucional e tornar mais claro isso. Porque mesmo quando se fala de redutibilidade, de vencimentos dos cargos e empregos públicos em geral, depois o dispositivo constitucional que fala dos juízes, também da magistratura, fala que são irredutíveis os subsídios dele. E a mesma coisa para o Ministério Público, mesmo nessa compreensão, nós temos que entender que lá há uma ressalva. Ressalvado, disposto, por exemplo, no inciso 9 do artigo 37, que é o que trata do teto desde a redação original da Constituição de 88, com todas essas confusões, essas má compreensões que existem em torno do tema. Então, eu acho que já há mais ou menos um entendimento, no âmbito do próprio Supremo, de que quando se trata de teto remuneratório, de vencimentos, você não pode alegar direito adquirido. Então, eu acho que é importante, sim, que haja uma racionalização daquilo que está sendo efetivado em todas as esferas, inclusive no âmbito federal. Eu penso que os juízes federais, com todo o prestígio que têm, têm uma carreira própria. E mesmo o efeito cascata no âmbito federal, mesmo eles tendo na esfera de competência deles, a União, suas entidades autárquicas, empresas públicas federais, etc., a relevância do serviço que eles prestam, mas ainda assim eu questiono muito essa vinculação ao reajuste que é conseguido para o Supremo e para os tribunais superiores. Que a vinculação continue existindo. Até porque não existe uma previsão de efeito cascata dessa vinculação. Foram normas que foram sendo construídas, normas... É, o que eu levantei é o argumento. Quer dizer, o argumento. Esse argumento, ele não se aplicaria ao caso. Bom, vamos discutir um outro argumento. Olha, deve desvincular a Justiça Federal por outro argumento. Não pelo efeito cascata nos Estados. Porque, quer dizer, o argumento, ele não tem uma lógica, se nós somos remunerados pela União. Então, vamos desvincular os justos federais por outro argumento, não por esse. Porque a Justiça Federal, ela não é remunerada pelos Estados. Agora, em relação aos Estados, há uma preocupação. Eu me formei em 1986. Quando eu me formei, os tribunais de justiça dos Estados eram muito vinculados aos governadores e às assembleias legislativas. Eu não sei se esse tipo de providência, deixando a cargo dos governadores dos Estados e das assembleias legislativas, o reajuste dos subsídios dos desembargadores, se isso não vai gerar uma determinada situação, de certa maneira, complicada. Porque essas pessoas hoje são aquelas que respondem aos processos nos TRS, de cassação de mandato. São as pessoas que estão sendo denunciadas por improbidade administrativa. Por isso que eu acho que o debate, nós sermos chamados, agora o Senado ainda votará, mas ainda há essa oportunidade de se debater essas questões. Quer dizer, vamos debater, vamos discutir até que ponto essas medidas, elas serão medidas efetivamente importantes. E elas depois não poderão prejudicar a própria população ao ter um judiciário dependente do poder executivo. O senhor acha que cria uma dependência com relação ao executivo e também ao legislativo? Isso já criou. Eu concordo, professor? É bem, respeitosamente eu discordo do doutor Veloso, mas enfim, eu acho que o diálogo tem que existir. Pelo que eu li do relatório, a comissão teve reunião com o ministro, a ministra-presidenta do Supremo, com o ministro do presídio do TSE, o STJ, o STJ, o STJ, o Superior Tribunal Militar, fora o Ministério Público, a Câmara dos Deputados, etc. Mas eu acho também que as entidades representativas, como a Juf, tem que ser ouvida, sim. Mas o que eu acho importante é o seguinte, é uma lei federal que realmente tem esse âmbito nacional. É preciso que essa lei esgote o tema, porque as distorções, como disse o doutor Alberto Veloso, existem muito mais nos estados, também na esfera federal. Então é preciso que uma lei venha a racionalizar todo esse debate, toda essa discussão. A questão do auxílio moradia, que você se referiu no primeiro bloco, é uma questão sensível, porque quando o auxílio moradia foi concebido, é para remunerar aquela pessoa que se deslocou por motivo funcional para outra localidade. E muitas vezes você tem o pagamento desse tipo de benefício, de maneira indiscriminada, para todos os integrantes de uma determinada categoria, mais grave ainda, sem que precise demonstrar que houve um gasto efetivo com moradia. Então acaba virando uma verba remuneratória e não uma verba de indenização. Então é importante realmente que esse debate seja travado, da forma mais democrática e aberta possível, que essa lei resolva de uma vez por todas uma questão, a Constituição logo, logo vai fazer 30 anos, mas ainda estamos nos debatendo, vivenciando essas distorções que são inaceitáveis a essa altura do campeonato. Certo. A gente tem um tempinho para comentar apenas um assunto, que foi aprovado também, uma proposta que torna crime a autorização de pagamentos, crime de improbidade administrativa, a autorização de pagamentos acima do teto e também obriga o servidor a devolver. Os senhores acham que foram medidas acertadas? Eu queria só falar um pouquinho aqui a respeito do auxílio de moradia, só para dizer o seguinte. É que eu sou juiz federal há 21 anos. Eu passei por duas situações bastante interessantes em relação a isso. Porque a nossa lei complementar, a Lomã, ela preveu o pagamento do auxílio de moradia. Eu, por duas vezes, três vezes, me desloquei do meu local de trabalho inicial. Primeiro, eu fui para a Imperatriz. Levei o diretor de secretaria. O diretor de secretaria recebia o auxílio de moradia e eu não recebia. Depois, eu fui para a Terezinha. Levei o diretor de secretaria. O diretor de secretaria recebia o auxílio de moradia e eu não recebia. Depois, eu vim para cá. O meu diretor de secretaria recebia o auxílio de moradia e eu não recebia. Então, isso aí são as distorções que o professor justamente diz. Então, o que aconteceu? E outra, o Ministério Público regulamentou, porque nós temos um parâmetro no Ministério Público. Então, quando o Ministério Público regulamentou o pagamento do auxílio de moradia e não foi regulamentado para nós, juízes federais, foi que nós recorremos à justiça. Quer dizer, nós recorremos à justiça justamente por isso. Porque se nós estivéssemos recebendo o auxílio de moradia da maneira como ele está concedido a todos, nós não teríamos ido para a justiça. Só que nós fomos à justiça justamente porque esse auxílio de moradia, mesmo na forma indenizatória, com comprovante de pagamento, nós não recebíamos. Então, isso foi uma distorção que efetivamente havia e que nós tivemos que buscar a via judicial para isso. Doutor Veloso, observe. Eu entendo que a Lomã faça a previsão, mas a lei é muito clara quando diz onde não haja residência oficial. Exatamente. Onde não haja residência oficial. Distorções do passado têm que ser corrigidas. O que eu acho é que a correção não pode se dar, como se deu com a decisão monocrática do ministro Luiz Fux, nessa ação a que o senhor se referiu, pagando de maneira indistinta, mesmo aqueles que têm um imóvel próprio. Ou seja, sem que se exija o comprovante de que houve o gasto com aluguel. Então, deixou de ser um benefício plausível, compreensível, para se tornar, para boa parte das... E não é só no judiciário. É importante que se diga que essa questão do auxílio-moradia também afeta outros poderes e outras esferas federativas. Eu apenas estou exemplificando. Porque a título de auxílio-moradia se paga indevidamente como se fosse uma verba identizatória. Não é. Acaba sendo uma verba remuneratória. Ou seja, é uma forma disfarçada de aumentar salário, utilizando-se o pretexto de que precisa alugar quando não precisa. O sujeito mora em casa própria, às vezes nunca saiu daquela localidade, e ele não precisa comprovar que gastou com aluguel. Esse tipo de distorção é a que eu me refiro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela contribuição de vocês, pela disponibilidade de vir aqui debater esse tema com a gente. O programa Entrevistas fica por aqui. Eu conversei com o professor de Direito Público da UNB, Mamed Said, e com o presidente da Associação de Juízes Federais, Ajufe, Roberto Veloso, sobre os salários acima do teto no serviço público. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue de graça para o Alô Senado. O número é 0800-612211. Para ver este e outros programas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br.tv. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto